Chico Chora Chico chora com saudade de Aurora Chora Chico, Chico chora com saudade de Aurora Assim que ela chegou em casa foi dizendo a ele eu vou embora Por isso é que o Chico chora Ai chora Chico, Chico chora com saudade de Aurora Chora Chico, Chico chora com saudade de Aurora O Chico anda da cozinha para a sala, da sala para a cozinha e não vê Aurora Por isso é que o Chico chora Chora Chico, Chico chora com saudade de Aurora Chora Chico, Chico chora com saudade de Aurora É quando é noite de frio, o Chico não aguenta ficar sem Aurora Por isso é que o Chico chora Ai chora Chico, Chico chora com saudade de Aurora Chora Chico, Chico chora com saudade de Aurora A mulher foi fazer compra Não voltou até agora Por isso é que o Chico chora A mulher foi fazer compra Não voltou até agora Por isso é que o Chico chora Chora Chico, Chico chora com saudade de Aurora Chora Chico, Chico chora com saudade de Aurora Assim que ela chegou em casa foi dizendo a ele eu vou embora Por isso é que o Chico chora Ai chora Chico, Chico chora com saudade de Aurora Chora Chico, Chico chora com saudade de Aurora O Chico anda da sala para a cozinha, da cozinha para a sala e não vê Aurora Por isso é que o Chico chora Chora Chico, Chico chora com saudade de Aurora Chora Chico, Chico chora com saudade de Aurora É quando é noite de frio, o Chico não aguenta ficar sem Aurora Por isso é que o Chico chora Ai chora Chico, Chico chora Com saudade de Aurora Chora Chico, Chico chora com saudade de Aurora Ai chora Chico, Chico chora com saudade de Aurora Chora Chico, Chico chora com saudade de Aurora Ui chora Chico, Chico chora com saudade de Aurora